Estamos de volta, neste sábado é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo e Santa Catarina se destaca em todo o país como o estado mais cooperativista do Brasil. Por aqui são mais de 4 milhões de associados. Desenvolvimento, prosperidade e responsabilidade social são os pilares do cooperativismo. Ele está presente no dia a dia das milhares de comunidades em que atua. Quando você gera mais riqueza para as cooperativas no seu entorno, você consegue ter uma filosofia de vida muito diferenciada para isso. Então o propósito é sermos justos, ajudarmos a sermos prósperos na comunidade que a gente vive. No primeiro sábado de julho é celebrado o Dia Internacional das Cooperativas. A data foi criada pela Aliança de Cooperativismo Internacional em 1923. Porém, foi somente em 1995 que a Assembleia Geral das Nações Unidas o proclamou oficialmente e estabeleceu a comemoração, sempre no primeiro sábado de julho. De acordo com a ACI, uma em cada seis pessoas do mundo é cooperativista. Santa Catarina lidera o ranking como o estado mais cooperativista do país. Ao todo, são mais de 4 milhões de associados. O cooperativismo, ele não pensa só no econômico, ele pensa bastante, trabalha muito o social. Santa Catarina, nós temos feito um trabalho social muito importante junto aos nossos associados, junto à comunidade. Capacitando produtores, também colaboradores, nossos dirigentes. Só assim que a gente consegue fazer um cooperativismo forte e mostrar realmente para a comunidade a importância do cooperativismo. O cooperativismo está presente no campo e na cidade, com grande atuação no setor rural, onde atua como facilitador dos agricultores na obtenção de crédito. O espírito cooperativista também tem uma forte atuação no campo da responsabilidade social.